oi tudo bom com vocês? bom dia! estamos aqui mais um vídeo porque nós vamos conhecer morro de são paulo estamos saindo de formosa goiás na verdade nós saímos ontem e saímos ontem a tarde umas três e pouco e paramos aqui em posse estamos aqui hospedado nessa pousada aqui vou mostrar aqui o nome pra vocês nessa pousada não gente estamos aqui hospedado no imperial hotel que fica logo aqui na entrada da nossa cidade tá eu espero que vocês acompanhem comigo é de formosa para posse agora nós vamos parar na próxima cidade que eu não sei qual é então vamos lá porque estamos cheio de novidades vou mostrar tudo tchau até já então vem comigo aqui está nosso carro ó os quartinhos são bem aconchegantes olha gente começando aqui ó tem essas três camas não tava reservado a gente reservou aqui na hora que eles ficassem tem os cabelinhos aqui e aqui o banheiro a gente quer ver se você tá aqui tá bom tô paranoia aqui o banheiro aqui fora do hotel tá muito bonitinho tem um lar gente tem um lar maravilha aqui ó não tem um lar gente tem um lar que sogra mesmo aqui tem um lar que to de marixoto não pode deixar aberto aqui é um lar que eu vou dormir aqui com de cabelo aqui o bonitinho eu vou dormir nessa cama aqui com esse cabelo menor e aqui está nossa Tem muito mais prazer lá no carro E olha o que vem, gente Olha o que vem, são cardápios Olha o que vem, são cardápios Olha o que vem, são cardápios Olha que maravilha Tem pizza Cadê? Tem janta Eu quero pizza, hein mãe Olha Olha, tem um controle Só dançado com a cola A gente já tá acomodado Pra parcelar E tem que encher a gente Olha aqui Aqui é pizza Você vê que maravilha E tem que encher a gente No meio da estrada Aqui antes de chegar de corrente Porque teve um acidente Uma carreta tombou aqui E a gente tá parado aqui No trânsito Não tá fluindo Primeiro foi a chuva Agora acidente A gente tem sempre que contar Com esses imprevistos Porque a gente nunca sabe Graças a Deus Espero que ninguém tenha machucado Eu vou mostrar aí Um cadacinho pra vocês Tá? Deus abençoe a pessoa lá Da carreta lá, né? Que não tenha acontecido nada com ela Não dá pra descer pra filmar Porque eu acho Que não é legal, né? A gente tá lá filmando de perto E aí Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Olha que beleza dessas bananeiras Falta só duas horas para a gente chegar em Valença Acompanhe com a gente Vamos lá gente, vamos que vamos Pessoal acabamos de chegar em Valença Olha aqui o caixa de banana, gente Os 5 reais Isso aqui a gente não encontra em lugar nenhum no Brasil Olha o tanto Isso aqui é em Valença Olha, despencou tudinho aqui, tadinho Nosso carro ficou no estacionamento do Duzão Logo depois, fomos para o Atracadouro e chegamos em Morro de São Paulo Acompanhe com a gente A continuação estará disponível nos próximos vídeos